A Paraíba É beijinha do povo Olha quem chegou Que veio pra ficar É beijamimaranhão Que a gente vai voltar É a vontade do povo É beijinha de novo É 15 e 5, 5 É beijamim dizer Olha quem chegou Que veio pra ficar É beijamimaranhão Que a gente vai voltar É a vontade do povo É beijinha de novo É 15 e 5, 5 É beijamim dizer